As cobras, ou também chamadas serpentes, são répteis que causam arrepios aos seres humanos desde que o mundo é mundo. Na Bíblia mesmo, temos vários relatos falando sobre elas, geralmente ligadas à astúcia e perigo. Esses répteis sem patas existem no planeta todo, em várias espécies. Você sabe o que é um serpentário? O nome já fala, né? Um local onde tem aí serpentes. E você sabia que em Goiânia, além daquele ponto ali de exposições de cobras no zoológico, tem também um serpentário? Pois é, e eu estou bem aqui nele. É o serpentário aqui da PUC Goiás. Olha só a quantidade de cobras. A gente passa aqui no corredor, tem cobra de um lado e do outro. Olha aí, pela TV eu não sei se dá essa aflição não, mas eu que estou aqui vou te contar uma coisa. Eu fico arrepiado, viu? Olha só. E a bicha fica quietinha. Só uma... Eita! E quando você escuta aquele barulhinho, coloca aí o efeito sonoro. Essa danada aqui, ó. A Cascavel, que inclusive batiza um importante córrego aqui da nossa capital. Olha só, quem vê assim, quietinha, numa boa, nem imagina o perigo danado que essa bicha causa. Pois é, e hoje a gente vai mostrar pra vocês as curiosidades desse local aí, no mínimo, arrepiante. Professora Marta, o que que é? O que é um serpentário? O serpentário é um local onde a gente mantém serpentes vivas, também pode ser chamado de biotério de serpentes. E no serpentário a gente tenta manter as condições, claro, não exatamente como na natureza, mas pelo menos em condições de temperatura, de umidade e de constância de alimentação. E os cuidados veterinários e biológicos necessários pra manter o animal em boa qualidade de vida. Olha aí a Cascavel, essa aí é branquinha, professora? Ela é uma... é, ela tem uma característica de albinismo. É bonita, mas é perigosa, né? Perigosa, é tanto quanto a outra. A curiosidade é o animal albino chegar nessa idade, na idade adulta. Porque o animal albino, ele perde um pouco do sistema de proteção dele na natureza. Porque as outras cobras com as suas cores normais, elas camuflam dentro da... Essa vira um alvo fácil. E ela é um alvo fácil e ela chegou à vida adulta. Pois é, e a gente tá aqui no serpentário, olha só, nessas gavetas aqui, ó. Inclusive tá não mexer, não mexer. O Andrezinho queria mexer aqui, mas falei pra ele, não mexe, Andrezinho. Não mexer, viu? E aí, tá aqui o Raimundo, ele trabalha aqui no serpentário também. E ele vai ser o nosso... Porque eu não sou bobo nem nada, eu não vou abrir, né? Mas ele vai abrir pra gente. Nós vamos usar o Raimundo, ele vai abrir. Vamos jogar o perigo pra cima de mim, né? Vamos jogar o perigo em cima do Raimundo. Vamos começar por essa aqui. Professora, que cobre é essa? Essa é uma cascavel. É uma cascavel. Cadê o chocalho? Ali atrás. Não, não, não precisa não mostrar não. Ela tem esse aviso, né? Professora, a cascavel costuma dar um aviso quando vai preparando pra um bote ou alguma coisa assim. Na verdade, ela balança o chocado porque ela tá irritada. Nesse caso aí, ela está observando o que tá acontecendo com a gente, né? Ela não tá se sentindo ameaçada. E o veneno da cascavel? O veneno de todas as cobras, ele fica na cabeça, logo atrás do olho tem a glândula de veneno. E nas serpentes brasileiras, a letalidade, o veneno mais letal é o da cascavel. Agora vamos saber como a gente reconhece uma cobra peçonhenta ou não. Essa é uma jararaca. Essa cobra é interessante quando ela é filhote, ela pode ser chamada, ela é conhecida, né? Como jararaca rabo de osso, porque ela tem a cauda branca, pontinha da cauda branca. Quando ela é jovem, adolescente, é chamada jararaca, que é o caso dessa aqui. E quando ela é grande, ela é chamada jaracuçu. Mas é o mesmo animal. É só porque ela recebe os nomes. Porque jaracuçu significa jararaca grande. Foi uma questão cultural, né? Com o tempo foi vindo, o nome dos indígenas. Esse é o nome de origem indígena, né? A jararaca a gente sabe que ela é peçonhenta. É peçonhenta e é a maior causadora de acidente ofídico no Brasil. Não essa, as jararacas em si. Em Goiás, essa é a principal causadora. Olha lá, a professora está mostrando a cabeça dela, Andrezinho está chegando perto com o zoom, porque ele não chega perto mesmo, porque ele também não é bobo. Para a gente identificar uma serpente peçonhenta, tem um orifício localizado entre o olho e a narina. É por esse orifício que ela percebe quando a presa chega perto ou quando um perigo chega perto. Correto. Pela variação de temperatura. Ela tem visão infravermelha a partir desse orifício, certo? Ela identifica serpentes peçonhentas na América, toda a América, do Norte, Central e Sul. Tem orifício entre o olho e a narina, é uma serpente peçonhenta. No Brasil. Com exceção, como toda regra tem uma exceção, das cobras corais. A coral não tem orifício. A coral não tem esse orifício. E a coral, a gente fala coral verdadeira, essa coisa... A coral verdadeira é peçonhenta, a outra não. É, é porque ela... Isso, a verdadeira porque é peçonhenta, a falsa porque não é peçonhenta. Tem algumas características que a gente consegue identificar quem é verdadeira, quem é falsa. Mas, por garantia, a cobra tem anéis vermelhos, pretos e brancos. Não toque. Agora a gente vai conhecer aqui uma cobra antiga, 27 anos. Que ela vive com a gente. Que ela vive aqui no serpentário. Vai lá, Raimundo. Aê, velhinha, mas tá espertinha, né, filha? Espertinha. Ó. Olha lá, danada. É uma jararaca pintada. O nome científico dela é bótopos eritromelas. Então, bótopos é o gênero das jararacas e eritromelas é a espécie. Ela é típica do Nordeste, da região Nordeste. Essa daí, especificamente, ela é de Feira de Santana. Bahia. Bahia. E 27 anos que ela tá aqui já. E dá pra perceber também que ela também tem esse movimento. Ela só não tem o chocalho, mas ela tem esse movimento. As jararacas batem a cauda quando estão irritadas, da mesma forma que a cascavel. Só que a cascavel tem o chocalho, o barulho é mais típico. E depois que as cobras morrem, o que acontece com elas? Quando essas serpentes, elas morrem, nós trazemos ela pra coleção científica, pra aproveitamento científico de todo o material. Desde o material anatômico, né? Então, o aproveitamento de estruturas anatômicas, pra fins didáticos e também fins científicos. E eles compõem, então, o acervo científico e didático do nosso núcleo. Isso se chama coleção. O acervo é montado também com doações, feitas por outros projetos de pesquisa. Tem cobras de tudo quanto é canto aqui. Nossa coleção, ela atualmente, ela conta com um acervo de mais de 35 mil espécimes, né? De serpentes, lagartos, anfíbios, né? É uma coleção que envolve os répteis e anfíbios. E nós temos uma amplitude geográfica muito interessante, né? Então, tem representantes de grande parte dos estados, né? E dos biomas brasileiros, né? E esse acervo, então, ele tem sido útil, né? Pra condução de pesquisas a nível de graduação, de mestrado, doutorado. E temos conseguido publicar aí artigos importantes, né? E contribuições importantes pra ciência. Inclusive, descrição de espécies novas. Algumas são mais comuns em Goiás. As espécies que são comumente encontradas são espécies peçonhentas, né? Cascavéis, por exemplo, são muito encontradas no nosso estado. E são espécies que sofrem bastante, né? Por todo o problema associado ao misticismo, né? Desses animais. E cobras cipós, né? São muito encontradas também. Então, tem uma diversidade alta, né? Uma quantidade enorme de espécies, né? E muitas delas desconhecidas ainda, né? Por grande parte do público leigo.